O que é o Vasco da Gama? A globalização, muito antes de a palavra ser utilizada com o sentido que hoje lhe damos. Mas muitos não saberão ou não estarão já recordados das difíceis circunstâncias em que, há cinco séculos atrás, tais viagens se faziam. Nem tão pouco das várias missões de que o capitão-mor da frota estava imbuído, desde logo ser embaixador do rei de Portugal, junto de quem mandava nos remotos territórios a que chegavam os nossos navios. E é justamente uma diplomata de carreira que, ao serviço de Portugal, tem percorrido também ela terras longínquas, quem vai falar-nos daquilo que é para si o maior português de sempre, a embaixadora Ana Gomes. Nascido em Sines, de uma família ligada à Ordem de Santiago, Vasco da Gama, desde muito jovem, esteve ao serviço da corte, defendendo os interesses da crua portuguesa no meio que ele melhor conhecia, o mar. Mas, quando aos 28 anos, no reinado de Dom Manuel I, parte com quatro naves para a descoberta do caminho marítimo para a Índia, vai imbuído também do espírito das cruzadas de que o monarca português comungava. Ao contribuir de forma decisiva para a construção do Império Ultramarino Português, que chegará aos confins da Ásia Oriental, Gama pôs em ligação e em intercâmbio gentes, produtos, costumes, culturas e línguas de todo o mundo, abrindo caminho, no século XV, ao mundo global em que hoje vivemos. Mas não o fez, e tal não poderia ser feito, sem a prática de atos brutais, que naturalmente têm de ser vistos e analisados à luz da época. Esses excessos são referidos no nosso documentário, mas não tiram ao grande descobridor o mérito de ser um dos portugueses que contribuíram de forma inequívoca para mudar o curso do mundo. Com guião e realização de Arturo Ribeiro e produção de Vasco Napoleão, Ana Gomes explica-nos as razões que a levam a considerar Vasco da Gama o maior português de sempre. Estamos no Restelo, onde, no dia 8 de julho de 1497, os habitantes de Lisboa se reuniram para ver partir uma frota de quatro barcos comandada pelo capitão-mor Vasco da Gama. Partiam com um destino que poucos acreditavam ser possível alcançar e muito menos de lá regressar, as longínquas Índias. O economista e filósofo britânico Adam Smith afirmou que os dois acontecimentos mais importantes na história da humanidade foram as descobertas da América em 1492 e do caminho marítimo para a Índia em 1498. Outros historiadores internacionais chamam Era Vasco da Gama, da história do continente asiático, ao período que se iniciou com a chegada das naves portuguesas ao Oceano Índico e que durou até 1945, quando o poder marítimo controlado pelas potências europeias ali terminou. Ao descobrir o caminho marítimo para a Índia, Vasco da Gama determinou uma mudança na ordem mundial. Foi pioneiro da globalização, confiante, determinado, destemido, serviu três reis de Portugal. Vasco da Gama é, sem dúvida, o português que mais influenciou a história universal. Ele é o maior português de sempre. A CIDADE NO BRASIL SINES Sines, onde quer que se esteja pode ouvir-se o mar. Nesta terra nasceu Vasco da Gama em 1469. Aqui cresceu, embalado pelo som das ondas, ouvindo lendas antigas da reconquista e convivendo com as populações moriscas que ficaram e que deixaram grande influência no sul de Portugal. Sines era já, então, um porto muito importante. E com o comércio, ao largo da costa, até ao Algarve, abundava a pirataria. Batalhas navais contra cursários franceses e mouros faziam parte do dia-a-dia das populações desta costa. Na sua juventude, Vasco da Gama deve ter participado em muitas destas disputas, porque mais tarde, na Índia, viria a revelar profundo conhecimento das táticas de curso. Gama gostava muito de Sines, tanto que, no apogeu da sua carreira, o que mais quis do rei foi ser nomeado governador da sua terra natal. O pai, de Vasco da Gama, era alcaide de Sines. A família estava ligada à Ordem de Santiago. As relações de Vasco da Gama com esta Ordem vão ser cruciais ao longo da sua vida. Umas vezes, em seu benefício, e outras, em seu prejuízo. Talvez por estar ligada a esta Ordem e devido ao prestígio da sua família, Vasco da Gama estava, desde jovem, ao serviço da corte de D. João II. Aparece, pela primeira vez, nos documentos oficiais do reino, encarregado de uma missão real. A captura de navios de cursários franceses que se encontravam nos portos de Setúbal e do Algarve. Com a chegada de D. Manuel I ao trono, em 1495, a política de expansão ultramarina assume o desígnio messiânico de um império universal. D. Manuel está imbuído do espírito das cruzadas. Estimulado pelos relatos acerca dos reinos cristãos do Oriente, sonha com alianças e conquistas que levem à libertação de Jerusalém do domínio muçulmano. Estamos no castelo de Montemoro Novo e aqui por trás está o local onde estava a corte, em 1497, quando o rei investiu Vasco da Gama como comandante da frota com a missão de chegar à Índia pela via marítima. Vasco da Gama tinha então apenas 28 anos de idade. Mais do que nomear um capitão-mor experiente, D. Manuel estava a fazer uma escolha de caráter político. A experiência dos mares estava assegurada pelos pilotos que partiriam com Gama. Pedro da Lenquer, que fora piloto de Bartolomeu Dias, o primeiro a dobrar o cabo da Boa Esperança, e Pedro de Escobar, que fora piloto de Diogo Cão e tinha vasta experiência na exploração da costa africana. Mas a Vasco da Gama, D. Manuel atribui também funções de embaixador, enviando com ele cartas para o rei de Calcuta, propondo-lhe uma aliança política e comercial com Portugal. Vasco da Gama não será assim apenas um navegador, apesar do feito marítimo que lhe perpetua a memória. Ele inaugurou uma nova época de expansão que assegurará aos portugueses o domínio dos mares do Índico e do importante comércio que por lá se faz. Vasco da Gama iniciou um verdadeiro império ultramarino que chegará aos confins da Ásia Oriental. E fez muito mais. Ele pôs em ligação e intercâmbio gentes, produtos, costumes, culturas, línguas de todo o mundo. Em resumo, ele abriu caminho para o mundo globalizado em que hoje vivemos. Aqui temos a imagem do arcanjo São Rafael que adornava a perua da Nau com o mesmo nome que seguiu nessa primeira viagem à Índia. Era capitaneada por Paulo da Gama, irmão mais velho de Vasco. No regresso, a Nau acabou por naufragar, mas a imagem salvou-se e desde então passou a acompanhar Vasco da Gama em todas as suas viagens. Mas comecemos pela primeira. Aqui está uma réplica da Nau São Gabriel comandada pelo próprio Vasco da Gama. Tinha 24 metros de comprimento. A frota era também integrada pela Nau São Rafael, capitaneada pelo irmão, pela Caravela Bérrio, comandada por Nicolau Coelho e ainda um navio de mantimentos. A frota de Vasco da Gama sai do Restelo acompanhada pela Caravela de Bartolomeu Dias. Seguem juntas até Cabo Verde. Aí separam-se. Bartolomeu Dias vai para outra missão, a caminho da Mina, na costa africana. A viagem até Cabo Verde corre normalmente. Era um percurso já conhecido. Apesar de perto dessa primeira escala, um nevoeiro levar os barcos a perderem-se uns dos outros. Mas acabaram por se encontrar num local pré-determinado. Vasco da Gama combina uma série de sinais entre os barcos para a eventualidade de mudanças de rumo ou desencontros em casos de nevoeiro, desvios noturnos, etc. Sinais que irá passar por escrito mais tarde a Pedro Álvares Cabral. Ao contrário de Bartolomeu Dias, quando dobrou pela primeira vez o Cabo da Boa Esperança, em 1488, nove anos antes, Vasco da Gama zarpa de Cabo Verde, mas não segue ao longo da costa da África. Rumo antes para a sudoeste, para o grande mar ternebroso, num aparente desvio geográfico. Uma volta que parece mais longa na superfície percorrida, mas que se revela mais curta em tempo, porque segue os ventos predominantes alíseos. Esta volta ao largo vai durar 85 dias e acaba na Baía de Santa Helena. A partir desta viagem, todas as frotas a caminho da Índia ou da costa oriental da África irão usar esta rota. Pouco se sabe como correram estes 85 dias por mar desconhecido, mas como a viagem continua, certamente que há talento da parte do Capitão Mor para manter a tripulação a trabalhar sem entrar em desespero. e aí e aí e aí e aí Sabe-se que devem ter estado perto de terra, pois há relatos da tripulação a avistar pássaros. E alguns historiadores supõem que Vasco da Gama terá mesmo feito escala em alguma ilha sul-americana. Pois 85 dias a fio no mar passavam os limites para resistir à doença do escorbuto. E apesar de tudo, a tripulação aguentou-se no fim desta volta. Por isso é provável que se tenham abastecido de frutos frescos em qualquer lado. De qualquer forma, e isso é outra história, esta volta levará a que Pedro Alves Cabral, na viagem seguinte para a Índia, descubra o Brasil. Na Baía de Santa Helena, no final da costa oeste sul-africana, Vasco da Gama e os seus homens entram em contato com os nativos. O que a princípio acontece de forma amigável, mas acaba em rixas. Vasco da Gama até sai ferido numa perna. Segue-se um dos momentos mais temidos e um dos mais importantes marcos a ultrapassar, o cabo da Boa Esperança. Estamos em novembro. A frota saiu há cinco meses de Lisboa. Pedro Alenquer, o piloto que dobrou o cabo com Bartolomeu Dias nove anos antes, não reconhece a costa, pois passará ali de noite. Mas no dia dezoito, avista finalmente a longa silhueta do cabo. Foram precisas duas tentativas, porque o vento era contrário. No dia vinte e dois, de vento em popa e sob um mar cavado, a frota de Vasco da Gama dobra o cabo e ultrapassa, pela segunda vez na história de Portugal e do mundo, esta barreira física e psicológica, que durante tanto tempo fora considerada como inultrapassável. Ao chegar à costa oriental de África, Vasco da Gama manda disparar as bombardas dos navios. Uma manifestação de força para impressionar as populações em terra. Está a utilizar o que haveria de ser um instrumento fundamental para o domínio dos mares, para além do cabo da Boa Esperança. A artilharia. Na escala que Vasco da Gama faz na Baía de São Brás, bem que pode festejar com os seus homens. Mais que partilhar a alegria de estar vivo, deve também sentir a satisfação pela primeira parte da sua missão estar alcançada. Vasco da Gama conseguira, à primeira tentativa, repetir o feito mais difícil da navegação da época, a passagem do cabo da Boa Esperança. Para se perceber como era uma passagem difícil, basta ter em conta que o seu pioneiro, Bartolomeu Dias, irá naufragar e morrer nesse mesmo cabo, uns anos depois, ao navegar com a frota de Pedro Alvas Cabral. Vasco da Gama vai, seguidamente, ultrapassar o ponto em que Bartolomeu Dias, na sua viagem inaugural, teve de voltar para trás. Na Baía de São Brás, como previsto, é queimado o navio dos mantimentos, que já meio vazio é uma embarcação inútil para o resto da viagem. Divide-se o resto dos víveres e tripulação pelos restantes navios. Aproveita-se igualmente para trocar produtos com os nativos, muito provavelmente autentotes. E tudo se passa bem, sem disputas. Na foz de um afluente do rio Zambese, a frota para durante um mês. Aproveitam para reparar e reabastecer as naus com a ajuda dos nativos. Quando chegam à ilha de Moçambique, o governador local, a princípio, julga que eles são turcos. Vasco da Gama contrata dois pilotos árabes para ajudarem na navegação para a Índia. Mas quando os locais se apercebem que os navegadores são cristãos, começam as escaramuças. Vasco da Gama não hesita. Prende os pilotos e procura retomar a viagem. Mas os ventos são contrários e trazem-nos constantemente ao mesmo ponto. Segundo os pilotos árabes, só quando a monção chegar em abril é que será possível navegar em direção à Índia. Entre a tripulação há grande desconfiança. Será que o que os pilotos dizem é verdade? Ou estão a tentar enganar os portugueses? Em Mombassa está a ser preparada uma emboscada aos nossos. Mas Vasco da Gama apercebe-se a tempo e consegue evitar o pior. Embora os dois pilotos árabes aproveitem para fugir. Estes desentendimentos levam a grande desconfiança e fúria de Vasco da Gama em relação às populações locais. Felizmente em Melinde, no atual Quénia, são melhor recebidos pelo sultão, que oferece um piloto a Gama. Esta viagem inaugura uma nova era de contacto entre culturas, religiões, línguas, mentalidades e civilizações. E é também ocasião de intercâmbio de conhecimentos entre marinhas e técnicas de navegação, como resulta da inclusão deste piloto na frota portuguesa. Ele seria provavelmente um gusarate, um mercador indiano convertido ao islão, e não um árabe, como alguma literatura muçulmana refere. Seja como for, com este novo piloto e a chegada da monção em abril, Vasco da Gama navega finalmente em direção ao seu destino. Convém fazer uma pausa nesta viagem para sublinhar um dado muito importante. Por esta altura, os portugueses navegavam por mares nunca dantes navegados, como cantará Camões. Mas a verdade é que, ao chegar ao Oceano Índico, Vasco da Gama entra num mundo marítimo bastante navegado e bem organizado. O mar, entre a costa oriental africana e a Índia, era já então percorrido por redes comerciais, regidas por sociedades mercantis, complexas e bem estruturadas. No final do século XV, o Índico era o maior mercado do mundo. E como os hindus não iam para o mar por o considerarem impuro, o comércio marítimo do Índico é controlado pelos muçulmanos, árabes, turcos ou indianos. Convém lembrar também que parte da missão de Vasco da Gama é encontrar os reinos cristãos do Oriente, o famoso reino do Preste João, na Etiópia, e os dos convertidos que o apóstolo São Tomé teria feito na sua suposta viagem às Índias. Admitia-se que do outro lado do mundo se estivesse a travar um conflito semelhante ao que durante séculos a Península Ibérica conhecera, cristãos contra muçulmanos. Em maio de 1498, Vasco da Gama avista o promontório de Eli, consagrado a Shiva. Tinha chegado à Índia. Tinha aberto um novo caminho. Um caminho que nenhum outro homem, nem sequer ptolomeu, essa grande referência para a geografia universal, alguma vez imaginara ser possível conseguir. Chegados a Calcuta, há que explorar com prudência o que o se espera. Primeiro é enviado à terra um único elemento da tripulação, que é logo abordado por um tunisino que fala castelhano. Admirado por ver ali europeus, pergunta ao que venha. Ao que o nosso homem responde a célebre frase, viemos procurar cristãos e especiarias. O governante local, chamado de Samorim, é informado de que chegará um embaixador do rei de Portugal, que quer estabelecer relações comerciais. Há grande indecisão na frota sobre se Vasco da Gama deverá arriscar ir à terra e encontrar-se com o Samorim. O irmão Paulo e os demais acham que devia ser enviado outro representante para negociar, ficando o capitão maior na segurança dos navios. Mas Vasco da Gama sabia da importância deste primeiro encontro, se bem que, correndo riscos, era preciso fazer um tratado e levar especiarias para Lisboa para poder provar que ali tinham estado. Por isso, Vasco da Gama respondeu assim aos seus companheiros. A honra deste assento, se nosso senhor quiser que eu o tome, não o darei eu por nenhum preço e ele, rai, não poderá tomar com outra e melhor que comigo. Se por meus pecados me matarem ou prenderem, melhor será acontecer-me por fazer o que devia que ficar vivo sem o fazer. Mas se tal me acontecer, vós ficais no mar e levareis a nova do nosso descobrimento. O Vasco da Gama desembarca em Calcuta para se encontrar com o Samurim. Pelas crónicas da época, somos informados que Gama julgava este Samurim um rei cristão, apesar de o ver rodeado de tempos hindus e costumes nada cristãos. Mas temos de nos colocar na perspetiva dos homens daquele tempo, profundamente desconhecedores de outras religiões para além da cristã e da muçulmana. Para eles, os hindus, se não eram muçulmanos, logo tinham de ser cristãos. Não fará algum tempo até os portugueses entenderem as diversas religiões e costumes da multifacetada Índia. Por isso, quando Vasco da Gama regressa à Lisboa e mesmo depois das coisas terem corrido mal com o Samurim, ele continua a considerá-lo um rei cristão. Eres, talvez, devido às estátuas excêntricas que viram nos templos de Calcuta, mas cristão. O encontro com o Samurim não corre nada bem, pois ele vive na opulência e desdenha os fracos presentes que os portugueses lhe levam. Não por culpa de Vasco da Gama, mas de quem lhe apostou as naus para a viagem. Tão pouca confiança haveria num sucesso que nem ouro nem pedras preciosas mandaram com os navegadores. E assim, Vasco da Gama apenas tem para oferecer ao Samurim uns modestos chapéus, quatro capuchas carlate, uns colares de coral, uma caixa de açúcar, um barril de azeite rançoso e outro barril de mel e umas taças e bacias de bronze. Surge um conflito diplomático entre os portugueses e os representantes do Samurim e Vasco da Gama chega a ficar retido. Mas o Samurim acaba por os deixar regressar aos navios de onde Vasco da Gama não voltará a sair. Enquanto percorrem a costa e fazem contactos noutras terras, os portugueses deixam alguns representantes numa pequena feitoria em Calcutt, onde vão observando os costumes e as práticas comerciais naquela cidade. Aqui os portugueses percebem que a concorrência mete respeito e vão assim levar a Lisboa novas preocupantes sobre a dimensão e a importância da presença muçulmana na Índia. Na viagem de regresso, os portugueses são vítimas de tentativas de emboscadas pelos comerciantes muçulmanos, uma ao largo de Goa, outra em Angediva. A caminho da costa oriental africana, Vasco da Gama tem ainda de lidar com o Mutim entre a sua própria gente. Finalmente chegam a Melinde, mas o escorbuto dizimou parte da tripulação. E a naoção Rafael, danificada no naufrágio, tem de ser abandonada e queimada, passando Paulo da Gama e o resto dos marinheiros para São Gabriel e para a BR. Paulo da Gama, entretanto, adoece gravemente e Vasco, ao fazer escala nos Açores, atrasa a sua chegada à Lisboa para estar com o irmão nos últimos dias de vida. Vasco da Gama, troca assim uma entrada triunfala em Lisboa pelo leito de morte do seu irmão. Quando finalmente entrou no Tejo, a 29 de agosto de 1499, dois anos e um mês depois de ter partido, já a caravela BR tinha chegado. E também já tinham circulado por todo o rei nas notícias da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Até o rei do Manuel I já se intitulava Rei da Conquista, da Navegação e do Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Vasco da Gama dá conta ao rei dos resultados da viagem no que respeita ao conhecimento da geografia, das rotas e das técnicas navais. O conhecimento que agora os portugueses já têm dos ventos e monções permite planear de forma mais eficaz as partidas das próximas frotas. As recompensas que o rei irá oferecer a Vasco da Gama são mais do que alguma vez foram concedidas a qualquer capitão-mor por outras missões. Dom Manuel I atribuiu um título de nobreza a Vasco da Gama, ao mesmo tempo que o nomeia almirante da Índia e satisfaz-lhe o desejo de ser nomeado governador de Sines. Mas esta recompensa é mais promessa que outra coisa. era precisa uma aprovação papal visto que Sines estava entregue à Ordem de Santiago. Ora Vasco da Gama deixara de pertencer a essa Ordem ao entrar na Ordem de Cristo pouco tempo antes de partir em viagem. Este conflito com a Ordem a que antes estava ligado irá trazer dissabores ao almirante. Ele está no meio de uma rivalidade mais profunda que o ultrapassa e se joga ao nível da própria corte. entre de um lado a Ordem de Santiago e seus seguidores e de outro Dom Manuel e seus apoiantes mais ligados à Ordem de Cristo. Uma segunda frota parte para a Índia sem Vasco da Gama mas com instruções por ele escritas para o seu comandante Pedro Alves Cabral. São instruções essenciais para manter a frota junta e a seguir o rumo. É a primeira vez que tais instruções são dadas à navegação de uma armada em conjunto. A partir de Vasco da Gama este tornou-se-á um procedimento comum. Como sublinham vários historiadores Vasco da Gama não descobriu só o caminho marítimo para a Índia descobriu também o melhor caminho. Esta segunda frota de Pedro Alves Cabral é a que acaba por descobrir pelo menos oficialmente o Brasil. Mas chega também à Índia se bem que lá as coisas corram bastante mal. O Samorim de Calcuta influenciado pelos mercadores árabes que veem a sua posição ameaçada com a chegada dos portugueses tem um comportamento inamistoso. Há mesmo um massacre de portugueses que lá tinham instalado uma feitoria. Depois disso Pedro Alves Cabral regressa a Portugal tendo conseguido pelo menos um acordo com o Samorim de Cuxi onde ficam alguns portugueses numa feitoria. uma terceira frota comandada por João da Nova também regressa com poucos resultados. Era necessário uma mudança de estratégia se Dom Manuel queria estabelecer a presença portuguesa no Oriente. Música Por esta altura, Vasco da Gama vivia pacatamente em Sines, de que ainda não era governador, mas onde entretanto se casara. Mas como almirante da Índia, Vasco da Gama tinha uma palavra de peso no aconselhamento do rei, sob a estratégia para assegurar a autoridade portuguesa no Oceano Índico. Por isso Vasco insiste em comandar uma nova armada, em missão predominantemente militar, com o objetivo de cortar a entrada no Mar Vermelho à navegação muçulmana na Rota das Especerias e desta forma conseguir uma posição estratégica de domínio do comércio marítimo no Índico. A segunda viagem de Vasco da Gama à Índia integra duas esquadras, uma sob seu comando, a outra capitaneada por Vicente Sudré. Era a última oportunidade. Vasco da Gama tem consciência disso e vai imbuído de uma determinação radical, em parte para vingar as humilhações anteriores, mas sobretudo pragmaticamente assumindo que apenas com uma demonstração de força e uma estratégia militar coesa poderiam os portugueses controlar as rotas do Índico. Por isso, alguns dos episódios que se passam nesta viagem são brutais. Mas temos de ter em conta a brutalidade generalizada da época. Vasco da Gama foi um dos principais executores de uma política imperial que já vinha de dom João II, mas que assumiu uma expressão mais intensa e renovada, com o espírito de cruzada que dom Manuel I pretendia emprestar-lhe. O facto do comércio do Índico estar controlado pelos muçulmanos e o Islão ser visto como inimigo da fé católica, levar até o Papa a abençoar quem fazia a guerra aos mercadores árabes e ajudava a libertar os povos cristãos do Oriente, supostamente sob o julgo do Islão. Por outro lado, temos de ter em conta que Portugal, um país pequeno, com pouco mais de um milhão de habitantes na época, situado na ponta mais ocidental da Europa, à distância de cerca de um ano por mar da Índia, se propunha uma tarefa quase impossível. Controlar um território vastíssimo e extremamente distante. Só o poder militar poderia reduzir a desproporção e a distância. Não devemos camutear o papel de vasto da gama nesta face mais brutal da história. E há episódios cruéis, inaceitáveis aos nossos olhos hoje, mas infelizmente prática comum de todos naquela época. Como o episódio da abordagem ao Largo de Eli, feita como uma típica operação cursária, de um navio de peregrinos muçulmanos com destino a Meca. vasto da gama mostra-se intransigente e, ao fim de uma curta negociação, acaba por recusar as ofertas em resgate dos peregrinos. Segue-se uma luta feroz, em que os árabes se defendem com determinação, apesar de desarmados. vasto da gama manda queimar a embarcação com tudo e todos lá dentro, apenas poupando algumas crianças. Depois, ao ver mais uma vez recusado o pedido de imunização feito ao samborim de Calcuta pelo roubo e massacre dos portugueses que lá tinham estado com Pedro Alves Cabral, vasto da gama manda enforcar nos cestos da gávea reféns árabes que tinha a bordo. Manda cortar-lhes as cabeças, pés, mãos e enviou-os numa pequena embarcação à terra para servir de ultimato ao samborim a fim de que mandasse retirar todos os muçulmanos da cidade e fizesse as pazes com o rei de Portugal. Como o samborim não cede, vasto da gama manda bombardear repetidamente a cidade. E depois avança para Cuxim, onde faz um acordo comercial com o Rajá local, tal como já tinha feito com o Dielli, julgando com as rivalidades políticas regionais, deste modo isolando o samborim de Calcuta. Enquanto as naus vão sendo carregadas de especiarias, vasto da gama vai patrulhando a costa e sempre que pode, fazendo estragos. O Rajá de Dielli permite a construção de um forte junto ao porto e vasto da gama decide-se que a esquadra de Vicente Sodré fica ali para reforçar a presença portuguesa e controlar o comércio marítimo local. Na viagem de regresso, apressado para evitar a monção, vasto da gama cruzou o mar numa diagonal e descobre as Seixeles, mais as Ilhas Almirante, que ficaram com esse nome justamente em sua honra. O segundo regresso de vasto da gama a Lisboa foi mais triunfal do que o primeiro. Desta vez, os navios trazem o maior carregamento de especiarias que jamais viera da Índia. E, além disso, prova do seu talento como capitão-mor, nenhum navio naufragara. É importante perceber que esta segunda viagem afirmava o papel de Portugal no mundo. torna-se o centro das atenções de reis, governantes, comerciantes, mercadores e investidores de toda a Europa e também estudiosos e cientistas. Os cosmógrafos portugueses tinham os mapas e representações mais corretas e completas da época. A carreira da Índia, como passaria a chamar-se, vinha mudar o comércio a nível mundial. Ou, como se diz hoje em dia, a nível global. Vasta da Gama tornou-se assim, para sempre, numa figura de referência da história mundial. No pioneiro que fez o mundo dar um salto qualitativo no conhecimento, no processo imparável da globalização. Um salto qualitativo a que Portugal ficará, para sempre, associado. Graças ao protagonismo de Vasta da Gama. Os historiadores ainda hoje debatem o que se terá passado entre Vasta da Gama e o rei Dom Manuel após o regresso triunfante do navegador. É que, pouco depois, Vasta da Gama é obrigada a deixar a sua terra natal, Sines, que tanto amava e de que nunca haveria de ser governador, e a viver aqui, para a Vidigueira, no meio da planície alentejana, e longe do mar, que sempre o havia acompanhado. Pouco tempo depois, Vasta da Gama escreve ao rei, pedindo-lhe autorização para deixar o país. Quem sabe, seguindo o exemplo de Fernando Magalhães, passara para o serviço da coroa espanhola. O rei pede-lhe que fique. E, em compensação, dá-lhe o título de conde da Vidigueira. Ou seja, Dom Manuel não deixa de lhe conceder grandes ofertas de dinheiro e de honras. Mas qualquer coisa se passou para o obrigar a ceder à pressão da Ordem de Santiago, que, obviamente, não gostava de ter por perto este governador de Sines em potência. É especulação, mas a desavença entre o almirante e o rei pode ter sido por uma discordância relativamente à nomeação de Afonso de Albuquerque para substituir Francisco de Almeida como vice-rei da Índia. Francisco de Almeida era ainda da família da mulher de Vasco da Gama e o seu nome teria sido sugerido pelo almirante. Mas a desavença poderia resultar igualmente de uma mudança na estratégia política ou militar quanto à Índia, relativamente ao que pensava Vasco da Gama. É sabido que a abordagem de Afonso de Albuquerque era mais militarista enquanto a de Francisco de Almeida obedecia a uma lógica mais mercantil. E parece que anos depois do regresso da sua segunda viagem à Índia Vasco da Gama estava mais perto desta última visão. Mas Vasco da Gama irá sobreviver a mais um rei. Dom Manuel I morre e sobe ao trono Dom João III. Com o novo monarca Vasco da Gama é nomeado vice-rei e parte para a sua última viagem à Índia. Por esta altura a Rota da Índia tinha três pontos principais que constituíam um triângulo entre a costa oriental de África e a Ásia. Nos vértices deste triângulo estava Sofala em Moçambique a Minadouro da África Oriental Calicut na Índia mercado da pimenta e das peciarias e no terceiro vértice o Ceylão hoje o Sri Lanka a ilha da canela e das pedras preciosas. Vasco da Gama vai encontrar uma Índia muito diferente da que deixou na sua última viagem. O vice-rei chega a Goa cheio de espírito reformador e justiceiro. Gama acha que o governo da Índia está a viver acima das suas capacidades e por isso impõe medidas econômicas duras. Passa a supervisionar pessoalmente todos os passos e processos mercantis assim como os políticos e militares. Sem desrespeitar as ideias de Dom João III que já por si marcam uma alteração ao rumo dos últimos anos Vasco da Gama parecia determinado em passar à prática a sua própria concepção para o governo da Índia. O vice-rei questionava a dimensão deste império e perguntava-se se valia a pena a dispersar nele os recursos do reino. Por outro lado graçava a corrupção nestas terras e Vasco da Gama queria impor-lhes a lei e a justiça. Mas entretanto adoece-se e a doença agrava-se obrigando-o a recolher a casa de um amigo. E assim o novo projeto político de Vasco da Gama para a Índia não tem tempo de se concretizar. Vasco da Gama morre aos 55 anos de idade na véspera de Natal de 1524 em Cuxim onde foi enterrado e onde hoje está assinalado o seu túmulo embora os restos mortais tenham regressado a Portugal. Aqui neste túmulo no mosteiro dos Jerónimos encontram-se os restos mortais de Vasco da Gama. um grande português viu longe foi confiante determinado destemido ao serviço do rei de Portugal aventurou-se pelo mar fora e por terras estranhas e distantes. De Sines à Índia do Atlântico Norte ao Sul e ao Índico serviu três reis e sobreviveu aos navegadores contemporâneos Bartolomeu Dias e Pedro Alves Cabral e aos seus pares vice-rei da Índia Afonso de Albuquerque e Francisco de Almeida. Uma vida intensa e um legado incontornável na história de Portugal e na história da humanidade da evolução científica e técnica nas navegações oceânicas ao relacionamento moderno do Ocidente com o Oriente Vasco da Gama abriu novos mundos ao mundo. Como escreveu Camões no poema épicos Lusíadas que canta justamente a viagem debaixo da Gama. Já se viu chegado junto à terra que desejada já de tantos fora que entre as correntes índicas se encerra e o ganjo que no céu te renumora. Também tu, Gama em pago do desterro em que estás e serás ainda tornado com os títulos de conde e de honras nobres virás mandar a terra que descobres. Mas aquela fatal necessidade de que ninguém se exime dos humanos ilustrado com a régie e a dignidade te tirará do mundo e seus enganos. Hoje nos livros de história em qualquer escola em qualquer parte do mundo há sempre pelo menos um português Vasco da Gama. Pela diferença que fez neste mundo deve ser considerada o maior português de sempre. o maior português A CIDADE NO BRASIL Já sabe que pode enviar um voto por cada número de telefone, seja ele fixo ou móvel. E se pretender aprofundar os seus conhecimentos sobre Vasco da Gama e a época dos descobrimentos portugueses, aqui ficam duas simples sugestões de livros. Uma biografia de Vasco da Gama pelo professor Luís Adão da Fonseca e uma outra da historiadora francesa Geneviève Bouchon, ela própria membro da Academia de Marinha de Lisboa, das edições Terra-Mar. Apresentados que estão os documentários acerca dos 10 grandes portugueses que disputam o lugar do melhor português de sempre, resta-me sugerir-lhe que reflita e não deixe de enviar o seu voto, porque já sabe, a decisão final é sua. Boa noite.